Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estou iniciando mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês mais 25 espécies de plantas suculentas e cactos lembrando que tem algumas espécies bem raras tem outras espécies mais conhecidas então é isso pessoal mas antes de eu fazer essa apresentação eu vou estar falando um pouquinho sobre o cultivo se você está iniciando agora no cultivo de cactos e plantas suculentas é muito importante você estar atento ao substrato ao fertilizante e também à exposição à luz lembrando que eu cultivo as minhas plantas aqui na estufa como vocês estão vendo, é uma estufa de PVC que eu fiz e lembrando pessoal planta suculenta precisa de água controlada você tem que regar somente se for necessário e também pessoal, adubação você tem que fazer uma adubação com fertilizante específico não pode estar utilizando qualquer tipo de fertilizante tem que ser o fertilizante para cactos e plantas suculentas vou mostrar aqui para vocês verem a minha planta Jade olha que coisa linda que ela está vou colocar mais atrás aqui para vocês pessoal, um detalhe importante nessa época do ano agora que está chegando o frio para vocês repararem, as folhas dela vão ficando avermelhadas isso é normal acontecer por quê? porque a planta sofre um estresse no inverno, no verão então vai mudando as cores vai ficando com um tom mais avermelhado isso aqui é devido ao inverno algumas espécies vão mudando de cor não é somente as espécies mais velhas as pequenas também, essa aqui é uma Jade olha para vocês verem como que está avermelhada então isso é normal e um outro detalhe também se você está iniciando o cultivo de cactos e plantas suculentas pessoal, sempre tomar muito cuidado com o substrato que vocês utilizam porque o substrato é muito importante adubação e também exposição à luz como eu falei para vocês você tem que deixar suas plantas no local bem claro bem iluminado quando suas plantas estão separadas em um local como esse aqui que vocês estão vendo ela está protegida de praga, doença, chuva então está protegida aqui você tem um controle maior com as suas plantas então lembrando, se você cultiva cactos e plantas suculentas é importante você deixar elas separadas das plantas tradicionais para evitar que praga saia de outras plantas e ataque a sua planta então eu sei que são algumas dicas básicas para quem está iniciando você que já cultiva suculenta há muito tempo já conhece bem como que é olha aqui para vocês verem a minha planta jade não sei se reparar, não tem nenhuma pintinha preta nas folhas então esse aqui é o local onde ela está a outra aqui essa aqui já é a outra lembrando que eu tenho bastante estão tudo na cuia de 20 centímetros coisa linda também pessoal, eu fiz um pequeno arranjo aqui coloquei algumas equiverias, cedum algumas crassulas olha aqui para vocês verem como ficou bonitinho está até apertado mas eu vou deixar aqui vou deixar ela enraizar bem aqui lembrando que vocês tem que seguir essas regras para que suas plantas fiquem saudáveis fiquem sem pintinha preta fica mais bonita, desenvolve e é isso, tá? então eu queria estar mostrando aqui a minha planta jade para vocês então lembrando que a planta jade ela tem que ter o caule bem grosso como vocês estão vendo aqui não pode ter aquelas pintinhas pretas aí depois eu volto com mais novidades com mais dicas importantes para vocês e aí e aí e aí e aí e aí Amém. 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 Amém.